Olá gente do meu canal, o vídeo de hoje vai ser o joguinho que ele comprou, vou mostrar pra vocês Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal se você for não por aqui Ativar o sininho pro YouTube sempre se notificar quando tiver vídeo novo Deixe seu like que é muito importante, que o YouTube vê se você gosta desse vídeo E o nosso Instagram vai estar postando por aqui, segue a gente lá Eu sempre estou postando foto, sempre estou postando história, sempre estou interagindo com vocês E roda a vinheta produção Gente, eu vou segurar a caixa aqui pra ele poder mostrar pra vocês o que que é Porque eu não entendo, por isso que ele veio gravar aqui Vai Então galera, isso aqui é o que faz o console, entendeu É... Conectar na televisão Ele tem essas entradinhas aqui HDMI Tem USB E tem a tomada de ligar na força Próximo Vem um cabo HDMI Vem um carregador Vem um suporte para colocar os joysticks Vem um suporte para colocar os joysticks Vem os controles Vem dois joysticks Vem dois joysticks Joy phone que fala Vem dois joysticks E o console E o console Aqui Liga ele Gente, eu vou mostrar pra vocês agora ele montando e mostrando mais ou menos como funciona Então gente, vou mostrar pra vocês como que amonta ele para poder jogar Agora Acrescenta um controle E adicionamos o outro Agora Ele tem um botão de power aqui pra ligar ele Você aperta aqui E iniciou Aqui são os jogos que tem Vou apertar aqui pra vocês verem Vou apertar aqui pra vocês verem Vamos apertar aqui para vocês E assim E aí E aí E aí Ele funciona assim ó Sem fio perfeitamente e agora vou mostrar para vocês como se conecta na televisão então gente aqui tem um já ia me esquecendo de mostrar isso para vocês isso aqui se conecta na joystick aí vira duas joystick dá para jogar de dois alguns jogos dá para jogar de dois outros não olha como ficou isso mesmo virou dois controles e por segurança é bom você colocasse na montanha que para não correr perigo de cair é que você pode balançar ele pode ter soltado nunca então galera tô aqui agora vou conectar o nintendo switch na televisão o cabo hd já está conectado na televisão também vou conectar ele aqui isso aqui chama doc onde eu tô conectando o cabo hdmi então essa entrada aqui geralmente vem assim né geralmente a gente não tem essa entrada em casa é que precisa de um adaptador poder conectar mais conhecido como tem aí esse carro aqui eu liguei na energia agora vou ligar na doc e agora vou encaixar o suíte ali para poder conectar na televisão e aí está depois de ter feito isso vou encaixar os controles aqui eu gostei eu gostei eu gostei eu gostei Gente, esse jogo aí que tá colocando É do Pokémon Pikachu Let's Go E esse jogo dá pra jogar de dois Eu vou mostrar pra vocês Então galera Estamos aqui, eu e minha esposa Estamos com a nossa joystick na mão E vamos aqui Colocar Para não ter risco de cair Agora nós vamos jogar Vou mostrar pra vocês Dá pra jogar de dois Eu sou uma menininha E ele é o menino lá que tá com o cachorro Na cabeça Cadê seu papelão? Sumiu Olha aí Vou olhar para Vou trocar aqui Acho que não pode ser dois Pikachu Volta o ódio pra lá Ele não me queima o meu Pikachu Olha lá Ah não Balança aqui Eu vou subir Aí não quer vir, deixa Gente, eu tenho o meu Pikachu também O meu Pikachu não O meu Pokémon Ele não me queima o meu Pikachu Ele não me queima o meu Pikachu Ele não me queima o Pikachu Cadê ele? Ah tá Tá bom? Vai ser uma batalha Batalha não, né? Batalha não, né? Eu vou tentar jogar Não, não, não 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 É porque, gente Vou explicar pra vocês É que se jogar As duas Pokébolas Cair juntas É mais fácil De pegar o Pokémon, entendeu? Está bom Vamos embora 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Aué! Aí As duas Pokébolas gente Caiu no Pokémon Esse Pokébol fica mais forte Ai, gente, é por isso que eu tenho a cordinha Porque se jogar qualquer bola, você tem que literalmente jogar Entendeu? Aí não corre o risco de cair Gente, é o joguinho que ele queria muito O Nintendo Switch, né? Então, é o joguinho que ele queria muito Fica, fica Fica, fica Gente, eu esqueço de levantar Levantar, não precisa ficar levantado não É pra vocês verem Nossa, sua câmera é boa Level up, é aquele nós pokémons, você viu? Ele capturou Ah, ele bruiu Qual que é esse pokémon? Seu Preterki Eu vou ler o Metapod Isso aí, gente, Preterki Eu olhei o parânteses Por quê? Metapod Metapod Ah, gente O Nintendo não vem só esse jogo não, tá? Vem vários jogos Só que eu tô mostrando a gira aqui pra vocês Só pra vocês verem como é que é mesmo Mas, peraí que eu tô me perdendo Só que Vem vários jogos Só que algum Tá pra jogar de dois E algum Tá pra jogar de um Vocês querem adiantar Olha, ele voltou pro mesmo lugar? É Você pode me esperar? Ah, gente Se caso eu me perder E aí, só balançar Que eu caio ali perto dele Ah Pra quem conhece o jogo do pokémon Esse daqui é bem melhor Porque Esse daqui Esse daqui dá pra ver os pokémons no mato, né? E os outros não dá pra ver Você não sabe que o pokémon tá ali E ali o pokémon tá ali Andando Dá pra ver É mais HD, né? A imagem é melhor Quem tem que melhor vai? Os bonequinhos É Melhor Parece mais real Tudo parece mais real Olha lá Gente Ele finge que vai pra um lugar E vai pra outro E eu achando que ele vai pra aquele lugar E não vai É Ele 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 é o que faz mais coisa Eu sou tipo a auxiliar dele Entendeu, gente? Eu ando assim Atrás dele Ajuda ele A pegar os pokémon E Ajuda ele a pegar os pokémon Eu faço o que que eu faço Ah, e ajuda a lutar também Eu peguei Ajuda ele a pegar os pokémon E na hora de lutar também Eu ajudo Você pegou outro? É do mesmo? É É Eu fico furioso Ah, e esse aqui, gente O pokémon Ele vem correndo dentro de você O pokémon Vem correndo dentro de você Pra você lutar com ele O mesmo que você não quer Quando vê Ele já faz o som Ganhou um ataque O pokémon ganhou um ataque O meu é daquele ali O Odish É o Odish O que eu falo É É Pikachu Eu gosto do Pikachu Desde que eu era criança Eu ficava assistindo uns vídeos A gente sabe No Youtube No Youtube Não Ninguém disse Youtube TV Globinho Metapoint Gente, essa floresta Que parece um labirinto Você ia sair do mesmo lugar Valeu Ah Ele veio atrás de novo Agora Agora nós tá bom Geralmente dá errado Quando tá gravando Agora Deu certo Então gente Vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa seu like Comenta aqui embaixo O que achou do vídeo O que achou do jogo Dá tchau Tchau galera E até a próxima Tchau 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 Tchau